A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor Frente a frente Cantaria naquele imenso corral Verias assim que novis Ali Reunidos Cantando os anos ao rei Vem esse meu pensamento Será a verdade O estalado Amém Vem ainda Todo o discípulo Que andaram por aqui Pregando a palavra Imagino abraçar Ao noite e a Víde-vos Abra Isaac e Jacó A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL